O prefeito e moçado de Urbano Santos, professor Clemilton Barros, anunciou os nomes que irão compor o secretariado do governo municipal. Acompanhe. Nosso secretário Zé de Junto, se respeitam a mim, se eu vou ver aqui o nome, chefe de gabinete José Raimundo Correio dos Santos, Isabel Cristino Pestã de Moraes, Conselho Político e Gestão Administrativa, Daci Almeida Mello, Neutro Martins Mesquita, Jurandina Conceição Pedrosa, Paulo José de Araújo Costa, Ivão Berleia Nascimento Moreira, secretário de Finanças, Adécio Fran Simeno Pontes, Moisés Carlos Araújo. Tesoureiro, Kelvin Natália Martins Santos, secretário de Administração, Maria da Conceição Pinto Martins, secretário de Saúde, Maria Alice Guilherme Macedo, diretor do hospital, Elis Leide Batista Pereira Silva, secretário da Mulher, Maria José da Silva Santos, Ebran Senil de Souza Simões, secretário da Juventude, Jeliane Dutra Correio, Diana Pires Santos, secretário do Trabalho, Estadania, Emprego e Renda, Maria das Neves Silva Ramos, Milton de Brito Valentim Filho, secretário do Meio Ambiente, Número Afaiete Alves Marinho, Cícero Xavier Souza Marques, secretário de Transportes, secretário de Transportes, Adilson Souza Gomes, secretário de Educação, Maria Ivanilson Marques Barchos, Wagner da Mata Modeles, secretário de Infraestrutura, José dos Milagres Nascimento da Silva, Francisco Vale Mendes, secretário de Comunicação, Erlon Costa Lima Júlio, Dálison Montero de Araújo, secretário de Esportes, Fábio Serra da Silva, Valder Lima do Santo Silva Silva, secretário de Agricultura e Pesca, Miguel Fernandes Mesquita, Moacira Costa Nascimento, Marinaldo Alves Silva do Nascimento, secretário de Cultura, Wilson da Silva Souza, jovante do Rede de Jesus, secretário de Assistência Social, Joélia Lauro dos Redes, Francineio e Sousa Piteiros. Essa é a equipe do Governo Novo, essa é a Prefeitura de Urbano Santos a serviço do povo.